Meus bombones, meus bombones, é muito comum nos parques daqui de Madrid ter as amoreiras. As amoreiras são essas árvores, gente, carregadas de amora, né? Por todas as partes de Madrid existem elas, né? Em todos os parques, como você vê aqui. Esse é um dos parques maravilhosos, que tem aí um colégio. Então, gente, quando fica madurinha, elas caem tudo no chão, suja tudo o chão, né? E ninguém liga pra isso aqui, gente, olha. Pra vocês verem, são amoreiras, pessoal. Olha, carregadíssimo de amoras. Cheio de amoras. E elas ficam vermelhas e roxonas e grandonas, mas ninguém liga pra isso aqui, não, gente. Sabe? É muito comum pé de amora aqui, em Madrid. São as famosas amoreiras. Quando elas ficam bem escurinhas, começa a cair suja todo o chão, ninguém pega isso pra comer, não, gente. Ninguém liga pra isso. E eu fico lembrando da minha época de criança, que isso pra mim era um luxo, as amoras, gente. E olha, tá carregadinho todos os pés daqui, todos. E é muito comum aqui pé de amora, hein, gente. Olha, é muito comum. Tá? Eu já filmarei quando elas estiverem bem madurinhas e vermelhonas e roxonas. Aí vocês vão ver. É incrível a quantidade de pé de amora que existe aqui em Madrid, gente. Isso está incluso dentro de um parquinho, olha. De um parquinho, como vocês vêm. Sabe? Por todo lado tem pé de amora aqui, gente. Nas calçadas. É uma coisa impressionante. E o povo daqui, nenhum liga pra essas coisas. Sabe? E olha, carregadíssimo. Mas quando fica tão madurinha, tão madurinha, começa a cair tudo no chão e sujar o chão. Mas é maravilhoso, né? Olha. Carregadíssimo de amora, gente. Eu tive pra filmar isso pra vocês durante um tempo, mas eu até esqueci de falar pra vocês. É muito comum os pés de amora aqui em Madrid. É muito comum. E eles todos repletos de amora, gente. Repletos, olha. Repleto. E elas engordam. Elas ficam bem gordonas e bem maduronas e pensam a cair todas. E ninguém liga pra isso aqui, não, gente. Olha. Na minha época de criança, nossa senhora, isso era maravilhoso. Mas por toda parte daqui de Madrid, existe pé de amora, meus bombones. E eu queria filmar isso pra vocês, tá, meus anjinhos? Meus bombones. É como eu falo. Por Madrid, por todas as partes, você encontra romero, né? Por exemplo. Eu vou mostrar pra vocês. O romero, gente, é o alecrim, tá? É o alecrim que é muito bom pro cabelo. E eu vou ensinar... Olha. Adoro a natureza, gente. E eu vou ensinar pra vocês. Simplesmente que você pode encontrar alecrim em qualquer parte que você ande de Madrid, né? Por aqui, por exemplo. Que tem muito espinho também, hein? São rosas. Pé de rosas. Roseiras. Pinhos que estão ainda pequenos. Mas olha. Aqui também tem um colégio. Romero, que praticamente é alecrim. Gente, isso é maravilhoso pro cabelo. É maravilhoso. Então, toda parte que você vai andando por Madrid, tem o romero. O alecrim, né? Olha. Se você observa bem, você... Você encontra... Olha bem. Isso tudo aqui é alecrim, gente. Olha. Pra vocês verem, ó. Tudo isso é alecrim. Olha. É alecrim. Né? Olha. Tudo isso é alecrim. Então, você pode pegar o alecrim que você quiser, né? Olha. Maravilhoso, né, pessoal? Vou pegar dois galinhas aqui, porque eu tenho alecrim em casa. Mas isso também dá um cheirinho tão gostoso, gente, dentro de casa. Esse é alecrim, pessoal. Olha o cheiro. Nada mais você pegar, já cheira. Então, olha. Tudo isso é alecrim. Sabe? Então, é aquela coisa. Você pode... Vamos. Tá aí. A natureza tá te dando. Isso pra evitar a queda de cabelo e tudo isso. Isso é maravilhoso, gente. Sabe? Então, olha. Quantidade de alecrim é que não falta aqui. Olha. Tem alecrim pra aburrir. Olha. Todo lugar que você vai passando tem alecrim. Todo lugar que você vai passando tem alecrim. Né? Isso é uma maravilha, gente. Pro cabelo, hein? De verdade. Eu realmente... Vamos. Eu fico feliz. De ter tudo isso a meu alcance, né? Maravilhoso. Tem muita erva, né, gente? No chão, que o solo dá gratuitamente pra você. Você não precisa ir numa tenda comprar essas coisas que a natureza tá te dando. Olha. Que maravilha. Tá tudo aqui pra você usar. Pra você pegar. Sem destruir, claro. Com muito cuidado. Sempre, né? Olha. Tem romeiro por todas as partes. Alecrim, eu diria, né? Então, meus bombones. Isso tudo também é lavanda, ó. A lavanda, né? Que tem um cheirinho muito gostoso também. Pra casa. A lavanda. Sempre tem muita erva no meio do chão, né, gente? Assim, no meio do chão. Nas calçadas, né? Assim, tá tudo bem organizadinho. Mas essas lavandas, gente, vocês pegam ela e põem uma jarrinha. Olha, isso é lavanda, ó. Como vocês veem aqui. Isso tudo é lavanda. Tem, nossa, olha a quantidade de lavanda. Então, você põe a lavanda, cheira toda a casa a lavanda, gente, né? E tá aí, a natureza tá dando isso pro pessoal, né? Tá dando pro pessoal. As praças estão tudo muito bem cuidadas, né? Essa é a Praça das Abutadas, das Cegonhas, né? Olha. Parece que em Madrid tem tanta coisa, gente, pra se ver. Tanta coisa, gente. Eu gosto muito dessa organização dos árvores, né? Esses cuidados que o pessoal tem com os jardins, né? E tudo isso, né? Então, é maravilhoso, né? Ainda mais quando existe as plantações de flores, de rosas, né? Assim, nas praças, olha como vocês estão vendo. Começa a nascer todas as floresias. Olha, é sempre tudo tão bem organizadinho nesse aspecto, né? E é como eu falei, né, gente? Respeitar a natureza, né? Respeitar a natureza. E Madrid é verde, gente. Madrid é todo verde, né? Se não é aquela coisa na primavera, a hora a gente tá no verão, Madrid fica todo encantado, né? Fica cheio de árvores, todo verde. Árvores de folha caduca, né, gente? Que caem todas. E ao cair praticamente todas, o que acontece? Fica peladinha, né? E o pessoal pensa que às vezes tá morta. Tá não, gente. Tá mais viva. Ela tá só dormindo, né? Olha. Fica tão bonito. Acho que Madrid é todo verde, gente. É divino. É divino esse barulho de passarinho, né? De pássaro cantando, de louro, de periquitos, né? É uma delícia, gente. Fresquinho. Olha. Todo verde, né? Isso é divino. Isso é divino. É um encanto, Madrid. Ai, gente, essa paz. Essa paz é maravilhosa, né? Olha esse barulho. De todas essas aves. Sabe? É... Traz muita paz, muita tranquilidade. E eu... Realmente, eu sou muito sincera. Madrid é onde eu encontro minha paz. Encontrei minha paz. E vai ser sempre assim, gente. Porque Madrid, pra mim, é uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade cultural. Uma cidade onde existe paz realmente. Não tem violência, graças a Deus, né? E como vocês veem aqui, né? Sempre estão postos os irrigadores, né? Porque como faz tanto calor, tem que ser irrigada as plantas. E tudo isso, como vocês estão vendo, olha. São os irrigadores automáticos que disparam a uma determinada hora, né? Para as plantas e as árvores também, né, gente? Ter água, né? Olha, as crianças se divertem. Então, são tudo coisas boas, sabe? Coisas boas que eu realmente não posso queixar-me em nenhum momento dessa cidade maravilhosa, né, gente? Em nenhum momento. Tchau. Tchau.